Música Eu muitas vezes cheguei a duvidar do que os professores falavam para fazer, o próprio Fábio falava assim, faz isso, isso e isso. Então, poxa, será que é verdade mesmo? Então eu sou meio que um aluno teimoso, eu procurava não escutar essas orientações. Mas depois eu caí na real, poxa, eu vou seguir, só vou fazer o que ele está me pedindo fazer. E deu super certo, os assuntos foram entrando na cabeça, na mente, foi assimilando de fato os assuntos, deixava até mais interessante o estudo. A gente pensa em desistir porque tem que conciliar trabalho, os fazeres de casa, aí bate o cansaço, o desânimo. Então chega aquele momento do dia que a gente pensa assim, pô, será que vale a pena mesmo seguir? Será que vale a pena gastar horas e horas do dia sentado aqui? Mas a gente tem que vencer, aquela questão do lobo negro e o lobo branco. A gente tem que alimentar o lobo branco sempre. A gente tem que alimentar o lobo branco. Olá a todos, sejam muito bem-vindos para esse novo projeto que é legislação da educação. Nós vamos trabalhar nesse preparatório para concurso público da área de educação, para professor, para pedagogos, para a área de educação como um todo. Mas, nesse momento, vamos entrar nesse novo assunto. Olha, esse assunto é delicado. Esse assunto aqui, muita gente já acha, já fica com o pé atrás achando que ele é difícil, achando que não vai conseguir. E o que nós estamos falando? Legislação da educação. Adriano, você está me dizendo que cai em questões de prova para professor sobre leis? Cai. Legislação é um conjunto de políticas públicas para poder fortalecer, para poder dar um suporte ao cidadão. E aí, eu quero trazer para vocês, nesse primeiro momento, uma introdução do que é legislação, uma introdução para você se situar, para você que está chegando agora, saber o que está acontecendo. Eu volto aqui comigo aqui, antes de avançar o slide, eu quero conversar com você o seguinte, eu sei que professor e legislação não combinam. Eu sei, é claro, existem exceções, mas eu sei que os professores, quando acordam de manhã, não pensam assim, hum, vou ler uma lei. Não. O professor não acorda de manhã, ah, que vontade de ler a Constituição, olha só. Não. Hum, e se você convive com alguém que acorda com esse desejo, meu amigo, fica preocupado em que isso não é normal não. Mas, olha, a ideia aqui é trabalharmos a legislação educacional, como ela parece para concurso de professores, para concursos da área de educação. Então, eu tenho que olhar para você agora e dizer o seguinte, isso, isso aqui, tão certo como, isso vai estar na sua prova. Isso não tem a menor dúvida. As questões de prova, na sua prova, já tem lá reservado ali a numeração para questões que falam sobre as leis. Mas, eu sei que se não faz parte do seu dia a dia, você não está acostumado, eu sei que você não está muito por dentro, você não lê revistas sobre o assunto, você não lê, você não está vendo as notícias sobre... Eu sei, eu sei porque a gente é voltado, nós somos voltados para a área de educação. Eu sou pedagogo, minha formação em pedagogia, a minha pós-graduação, eu sou pós-graduado em direito educacional. Eu tive uma formação específica para o direito da área de educação. E aí, eu tenho uma base boa, já disse, eu tive uma formação muito boa, os professores eram maravilhosos, mas, eu sei muito bem que você não faz parte do seu dia a dia. E isso me leva a uma reflexão, a seguinte reflexão, olha para mim aqui agora. Você acha que isso pode ser um bicho de sete cabeças, mas não é, tá? Você pode achar também que, ah, os termos jurídicos são novos para mim. Eu, sabendo disso, vou explicar até os mínimos detalhes. A finalidade aqui é você compreender o que você está lendo, você perceber que muito do que está aqui faz parte do seu dia a dia na sua vida e faz parte do seu dia a dia na escola, na instituição em que você trabalha, tá bom? Então, legislação é algo que nós vamos trabalhar, é algo maravilhoso. Eu sou apaixonado também por essa disciplina, mas eu vou saber que partimos do princípio de que você está zerado, tá bom? Ah, Adriano, eu já tenho uma longa experiência na área de Direito. Não, mas eu vou partir do princípio que você está ali zerado e você não conhece os termos, não sabe o que é artigo, não sabe o que é inciso, não sabe o que é caput, não sabe o que é linha. Calma que isso vai se desenvolver, não tenho que se preocupar quanto a isso. Bacana? Eu vou voltar aqui à tela principal, vou à apresentação do slide, e dizer para vocês que legislação e educação são conjunto de leis. Então, eu vou partir lá do início, na seguinte definição de leis. Adriano, o que é uma lei? O que são leis? Leis são conjuntos de normas. Normas. Adriano, o que são normas? Está aqui, logo na sequência. Normas. Documentos estabelecidos para uso comum e repetitivo. Eu vou voltar aqui à tela, para te falar a seguinte coisa. Eu, eu, morei em um residencial. Agora, imagina a seguinte situação. Eu estou saindo com o meu carro, aí vem outro morador e bate na minha traseira. Aí eu saio do carro, ele sai do carro, onde a gente fala, não, eu estou certo. Ele vai dizer, eu estou certo. Eu vou dizer, eu estou certo. Ele vai dizer, não, quem está certo sou eu. E nessa discussão, quem é que vai estar certo? Quem é que vai regir as nossas vidas? Quem é que vai dizer a forma como a organização do mundo vai acontecer? As leis foram feitas, aplicadas justamente para isso. Vê, primeiro, primeiro quero dizer a vocês que eu nunca bati no carro de ninguém, tá? É só um exemplo, tá? Fica calma aí. Mas esse é um exemplo que se aplica muito bem, porque nós convivemos em sociedade. Nós convivemos, você convive com sua família, está envolvido numa sociedade, e essa sociedade envolve direitos e obrigações. Você tem direitos, mas também tem obrigações a serem seguidas. Uma vez o meu filho, ele é pequenininho, eu tenho três filhos, né? O do meio, quando ele era pequeno, ele falou assim para mim, mas por que a gente tem que usar roupa? Né? Aí eu não sabia se eu respondia de maneira filosófica, se eu falava de maneira sociológica, se eu respondia de uma maneira jurídica. basicamente é porque a sociedade, né, em que vivemos, ela tem não só esse costume, esse hábito, mas vê isso como correto. Já imaginou um ser humano andando sem roupas? Não pode, não pode, né? Então essas regras de convivência são estabelecidas por meio de leis. Aí eu vou citar aqui com você, vou voltar aqui à tela principal, porque se leis são conjuntos de normas, normas de convivência, as normas, se as normas são documentos estabelecidos para uso comum e repetitivo, eu preciso dizer para vocês que as leis dirigem o comportamento humano. Me dá exemplo, lei de trânsito, o que mais? Código de processo civil, lá vai dizer todos os passos do processo civil. A lei de diretriz e base de educação nacional, também chamada de LDB. A LDB é uma lei específica da área de educação. Se a lei de trânsito é específica da área de trânsito, a LDB é específica da área da educação brasileira. Adriano, tem outras leis? Lógico, vai ter o Código de Defesa do Consumidor, vai ter também o Direito das Mulheres, vai ter também... Veja que as leis de tudo que você imaginar tem lá uma lei estabelecida para pensar, reger a sociedade. E aqui, a outra que eu chamo a atenção é aqui, olha. Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA. O ECA, ele é protetivo, é uma lei específica para crianças e adolescentes. Imagine um mundo sem o ECA. Imagine um mundo onde não divide as leis das crianças para beneficiá-las, nem do adolescente. Antigamente não tinha. Antigamente existia a lei do menor. Tanto é que até hoje essa expressão é usada, ele é menor, porque existia uma lei do menor de idade. Hoje não. Hoje esse menor já é estabelecido entre criança e adolescente. Então veja que as leis foram criadas para dar esse suporte na humanidade. Tá bom? Mas Adriano, qual é a principal lei? Qual é o maior ordenamento jurídico brasileiro? O nome dele é Constituição Federal de 88, que muitas vezes aqui eu vou me referir como CF88. É mais fácil eu escrever CF88 do que escrever Constituição Federal de 1988. Ela é de 1988 porque já houve, já teve outra, já tiveram outras antes dela. Essa é a atual. O que ela é? Ela é a lei maior, ou principal norma jurídica brasileira. Eu vou me ater aqui, que eu vou voltar a tela aqui comigo. Acompanha comigo o seguinte. Do leite, sai os seus derivados. Do leite sai a manteiga, o queijo, o requeijão, sai o iogurte. Veja que o iogurte é um derivado do leite, assim como o queijo é derivado do leite. Nesse exemplo, esses produtos saem de um local específico. A Constituição Federal de 88 é a lei maior. E por ser a lei maior, significa que as demais devem sair dela. Ou seja, a Constituição Federal de 88 vai ter um espaço que vai falar sobre previdência. Depois vem outra lei, a lei de direito previdenciário. Vai ter um local que vai falar sobre o direito eleitoral. Vai falar sobre as eleições. Vai vir outra lei que vai falar sobre os direitos, sobre o direito ou a legislação eleitoral. Vai ter outra lei que vai falar sobre educação. Vai ter um momento que a Constituição Federal, lá nos seus artigos, ele para e fala assim, hum, está faltando alguma coisa aqui. O que mais a gente precisa falar para esse Brasil ser organizado? Vamos falar da educação. Então, vai ter um trecho que vai falar de educação. E depois vai vir a LDB, que vai ampliar esses versos que estão lá. Vai dar mais significado. É o leite e seus derivados. Ficou claro? Ok? Então, eu posso mostrar para vocês o seguinte. Olha essa tela que eu vou colocar para vocês agora. O nome disso é Pirâmide de Kelsen. A norma principal, a que fica no topo, ela é chamada de Constituição Federal de 88 e emendas. No topo fica a Constituição Federal de 88. Eu vou voltar aqui comigo, só para explicar, Adriano, emendas. Você concorda comigo que o legislador, quando criou os legisladores, você sabe, as pessoas votadas que estão lá nos seus cargos para criar leis, legislar. Os legisladores, quando criaram as leis, eles não conseguem prever 20 anos do futuro, 30 anos do futuro, 40 anos do futuro. Ou seja, mudou a tecnologia, mudou os costumes, mudaram os costumes, a lei precisa ser atualizada. No caso da Constituição Federal, o nome disso são emendas, tá? É um esparadrapo que eles colocam ali, colocam uma emenda, uma emenda constitucional. Ou seja, antigamente, exemplo, achava-se sobre o sentido de família 1, pai, mãe e filho. Aí vem outro atual, que o sentido de família já é outro, já pode ser avô, já pode ser, mas previram antes, pode ser pai, pai, pode ser mãe, mãe. Ou seja, o conceito de família, antigamente, achava-se antes, há 30 anos atrás, o conceito de pai, mãe e filho. Mas veja que a sociedade mudou. Então, quando a legislação precisa ser alterada, os legisladores discutem, se reúnem, debatem. O que é que eles fazem? Eles criam projetos de leis que alteram as legislações. No caso da Constituição, o nome disso é emenda constitucional e sempre passa pelo crivo do STF. Você deve conhecer muito bem. Volto para a tela. A norma principal, a que fica no topo, ninguém pode estar acima dela, é a Constituição Federal. Depois, aqui no meio, nós temos as leis complementares. Deixa eu só pegar aqui o pincel. Leis complementares. As leis complementares, o que que são? São os decretos. São resoluções. Entre outros. Mas veja, ali no meio, nesse meio aqui, fica ali a LDB, fica o Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, essas leis não podem estar acima da Constituição. Nessa pirâmide, elas estão abaixo, ali no nível intermediário. Aqui vai estar a Previdência, a questão das leis da saúde. Essas leis vão estar aqui do lado. E, Adriano, o que que fica na base da pirâmide? O que que fica aqui, nesse espaçozinho aqui, que nós vamos chamar de base da pirâmide, Adriano? Quem é que fica aqui? Aqui ficam as normas infralegais. Anote também no seu caderninho. Normas, opa, deixa eu corrigir. Normas infralegais. Adriano, me dá um exemplo de normas infralegais. O exemplo que eu dei do condomínio, por exemplo. Eu morei nesse condomínio, muito bom. E nesse condomínio, o meu filho, certa vez, chegou com a bicicleta, colocou em frente ao nosso bloco, subiu. Quando ele voltou, foi beber uma água, quando voltou, tinha lá uma notificação. Da próxima vez, o morador será multado. Essas são normas infralegais, porque elas não estão acima das leis dos decretos, mas elas também regem o ambiente de trabalho. A roupa, como a pessoa se vê, o ambiente da investir, são normas infralegais. No caso esse do meu filho, você que tem essa experiência em prédio, apartamento, sabe que tem ali as reuniões que são feitas lá, e lá são decididas questões onde todos os moradores devem seguir. Hoje eu não moro nesse local, mas eu moro numa vila. Numa vila. Nessa vila também maravilhosa, em meio à natureza. Não estou brincando, né? Os passarinhos cantam, aparece ali, macaquinhos de vez em quando. É um local lindo, maravilhoso, um condomínio fechado. Também tem a vigilância armada. Mas lá mudou, mudaram as normas infralegais. Lá são outras, os moradores também têm normas próprias. Então, nesse exemplo, você percebe que aqui na base, essas normas infralegais são aquelas mais particulares de um determinado local. Mas veja, sempre, sempre vai ter essa relação de subordinação. No topo fica a Constituição Federal de 88. No meio, as leis complementares, resoluções e as normas infralegais. E com isso você tem uma noção, com isso agora, você tem uma noção de como funciona o ordenamento jurídico brasileiro. Bacana? Bacana? Tranquilos? Então, isso foi só para te apresentar aí, basicamente, do que nós vamos tratar. Mas hoje, nesse momento, já vamos entrar especificamente em uma determinada legislação. Nós vamos ver quem? Nós vamos ver quem? A Constituição Federal de 88. A maior norma, o mais importante instrumento jurídico brasileiro, a Constituição Federal. Aí você vira para mim agora e fica preocupado e você fala, Adriano, eu vou estudar agora a Constituição Federal? Eu tenho que aprender a Constituição Federal de 88? A resposta é não, não, porque ela é muito grande. O que cai em prova de concurso público para professor da área de educação é o que a Constituição Federal fala sobre a educação. São alguns versos, são um trecho que vai dar uma abertura para as próximas leis que virão depois para normalizar. Ou seja, aqui nós vamos ter uma norma contida, ela vai ampliar, vai dar uns princípios e depois as outras leis vão complementar. Aí sim, ela vai tornar mais plena, ok? Então, nós vamos, nesse momento, agora essa pequena introdução, trabalhar o conceito da Constituição Federal de 88. Principalmente, e você vai colocar no seu caderninho aí, os artigos, os artigos 205 a 214. Opa, 205 a 214. O que que fala aí, Adriano? O que que esses artigos falam? Eu vou mudar o pincelzinho aqui, que a partir de agora eu vou usar o roxo. Esses artigos falam sobre ou da educação nacional. Ok? É isso. Vamos, então, nos debruçar nesse trechozinho inicial sobre a Constituição Federal, no que fala sobre a educação. E é isso que é importante para nós, ok? Vou avançar. Artigos 205 a 214. Vem aqui, ó, capítulo 3 da Educação, da Cultura e do Desporto. E na sessão 1 do artigo do capítulo 3, fala sobre quem? Fala sobre a... Fala sobre a educação, ok? Coloco na... Perdão, coloco na tela de vocês o artigo 205. Adriano, volta aqui para mim. Não lê ainda, não lê ainda, tá? Eu vou trocar a tela aqui comigo, tá bom? Não lê ainda. Adriano, como é que a gente vai estudar a legislação? Me explica aí. Então, a legislação vai passar por um processo, primeiro, de explicação. Vou te explicar o que está escrito lá. E você vai ter que ler. Não tem para onde correr. Você vai sentar os seus glúteos no banco, vai abrir a lei e vai ler. Aqui eu vou te explicar, vou te mostrar, a gente vai ler junto, eu vou te apresentar. Mas você, aí em casa, tem que separar o momento para lê-la. Não adianta só a minha explicação. Aqui vai te ajudar, você vai compreender, vai ficar fácil para você. Mas você tem a sua parte, que é colocar os glúteos no banco, abrir o material e ler. Fazer marcações, você vai estudar. Isso é obrigatório. Por quê? Porque como você vai estudar leis? O primeiro jeito, o primeiro jeito é a leitura. Você vai esquematizar, vai organizar, mas vai ler. Ler. Segundo, eu aqui explicando, eu te ajudando, eu te mostrando, eu abrindo as portas, eu te dando as chaves do castelo, mas é você que entra nela. Ok? E terceiro, terceiro, exercício, questões anteriores, questões de provas. A melhor maneira de estudar preparatório de concurso público é fazendo questões de prova. Como isso que você leu, aparece em questões de prova. Isso é fundamental. Esse tripé, que é você ler aí na sua casa, eu explicando, e os exercícios, isso é fundamental para a sua preparação e você vai ter tudo isso aqui. Mas olha, você concorda comigo que quando se trata de leis, trata de leis, as questões de prova não querem saber que você saiba, elas não querem que você saiba o que está escrito lá? Sim. Maior parte das questões são exatamente o preto no branco. maior parte das questões é o que está lá. E aí você pode virar para mim e falar, mas Adriano, isso é difícil, eu tenho que decorar. Não, não. Vamos imaginar que ele vai fazer uma questão e vai destoar do contexto, vai dizer uma coisa que é absurda. E você que não está preparado, você acaba sendo enganado. Mas você que está estudando, você não é. Ficou claro aí? Combinamos isso? Está acertado entre nós, tá? Olha, professor e educação, temos que ter esse cuidado. Eu não estou falando aqui para pessoas da área de direito, eu não estou falando aqui para pessoas que são acostumadas a todo dia ir trabalhar, pegar a legislação, colocar debaixo do braço e ir para a batalha. Não é isso. Mas, para que isso dê certo, para que nós possamos estudar legislação na área de educação, vamos fazer isso, tá? Leitura, aula e exercício. E vai ter muito exercício por aí. Tá bom? Bacana? Vou voltar aqui a tela. Vamos lá. Artigo 205. É educação, direito de todos. Olha, direito de todos. A criança, a pessoa humana, tem direito no Brasil. A educação é direito de todos. Dever do Estado da Família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando três coisas. 1. Pleno desenvolvimento humano. 2. Seu preparo para o exercício da cidadania. E 3. Sua qualificação para o trabalho. Imagina o seguinte, se você é professor e alguém te pergunta na rua, para que você dá aula? Por que existe a escola? Por quê? Você imaginou isso? Se alguém te perguntasse na rua, e aí, por que existe a escola? Por que você tem que trabalhar dando aula? Hein? Viu que é uma pergunta válida? Olha só, a LDB te dá a finalidade de educação. A Constituição Federal aqui te dá a finalidade de educação. Ela te dá três coisas. Olha aqui a leitura. Opa, voltou aqui. Pulei, pulei. Vamos voltar aqui. Na tela. Pronto, pronto. Resolvido. Artigo 205. A educação, direito e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando três coisas. 1. Pleno desenvolvimento da pessoa humana. Da pessoa. Dois, seu preparo para o exercício da cidadania. E três, qualificação para o trabalho. Houve uma época de concursos públicos que isso cairá bastante. Recentemente, tem diminuído, mas se alguém te perguntar na hora da prova, precisamos organizar isso aqui no material. Tá bom? Educação é um direito e um dever. Dever de quem? do Estado. Opa! Dever do Estado. E de quem mais? Da família. Ok? E aí, nós temos os objetivos, as finalidades para que serve a educação. Você vai se lembrar, primeiro, objetivo primeiro, desenvolvimento da pessoa. Adriano, está me dizendo que educou o aluno. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando o aluno sai da escola, ele tem que estar plenamente desenvolvido. Segundo a lei, a pessoa, quando vai para a escola, é para ela ser desenvolvida. Os aspectos físicos, social, tecnológicos, é desenvolvido, inclusive, na questão psicológica, mas tem que estar desenvolvido. Ok? Segunda finalidade. Segunda. Qual é? Vai dizer para nós que é cidadania. Lá fala sobre o exercício, exercício, ficou feio, eu quero que você entenda, então eu vou apagar e colocar de novo. exercício da cidadania. Formar para ser um cidadão que respeite o meio ambiente, que seja ético, ou cidadão que tenha o desenvolvimento interpessoal, voltado para direitos humanos. Formar para a cidadania. E a terceira qualificação que aparece aqui é para qualificação 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 para o trabalho. Três finalidades, três objetivos de educação. Qual é a terceira? Qualificar para o trabalho. Você concorda comigo, vou voltar aqui comigo, você concorda comigo que para um país ser desenvolvido, ele precisa de pessoas qualificadas. Precisa de médico, precisa de engenheiro, precisa de eletricista, precisa de advogado, precisa de juiz, precisa de professores, ou seja, toda a nação para ser desenvolvida precisa de profissionais qualificados. Adriano, você agora está me dizendo que essas são as três finalidades de educação? Sim, ou seja, quando vieram as demais leis sobre educação, tem que responder essas finalidades, tem que casar, tem que fazer com que isso seja pleno. E aí nós vamos ter a questão da educação profissional e técnica, nós vamos ter a educação básica que vai formar para a cidadania, vai formar o pleno desenvolvimento da pessoa humana, nós vamos ter as outras leis como temas transversais que cuidam do meio ambiente, que cuidam da questão do trânsito, são temas transversais, ou seja, todas as legislações da educação que vierem depois disso tem que se ater quanto a essas finalidades. Ok? Bacana? Eu vou colocar ali na tela, não sei se você conseguiu terminar para copiar, essa introdução logo no início, no artigo 205, nessa primeira frase, ele já vai dizer para nós a educação que é dever do Estado da família, os objetivos, desenvolvimento da pessoa humana, seu preparo, a presença da cidadania e terceiro, sua qualificação para o trabalho. eu volto aqui comigo para a gente se despedir já falando para você que a próxima aula sobre a legislação da educação que nós vamos ver, nós já vamos entrar no que ela vai falar sobre a educação, sobre as próximas regras. Vai falar sobre a universidade? Vai falar sobre a universidade. Vai falar também do dever do Estado? Do dever do poder público? vai falar do poder dever público. Vou dar um exemplo de quem é responsável em ter escolas de ensino médio? É a União, Estado ou a Prefeitura? Quem é responsável em ter escolas de educação infantil? É a União, Estado ou a Prefeitura? Você vê que tem mais regras? Vê que não é de qualquer maneira? Vê que a educação é organizada? Assunto da próxima aula. Vejo você então com os deveres constitucionais da educação. Vamos ver os princípios constitucionais da educação, objetos de questões de prova e nós não podemos deixar de falar. Vou trazer para vocês, eu vou explicar tudo bonitinho na próxima aula. Vejo você então na próxima. Um forte abraço e valeu! o vejo! U.S. A U.S. A A U.S. A U.S. A U.S. A U.S. A U.S. Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de legislação da educação. Meu nome é Adriano Martins, você está no Sou Concurseiro e vou passar aí hoje. Vamos dar continuidade para mais uma aula de legislação da educação com o tema Constituição Federal de 88, porque Adriano, você vai trabalhar outras leis? Vamos! Essa aqui é o início de tudo, é onde começa ali o início da legislação, tem que partir daqui. Esses trechos iniciais, esses pequenos versos vão fazer sentido também quando trabalharmos as demais legislações. É por isso que eu chamo você novamente para pegar o seu materialzinho, pegue o seu caderninho, senta numa cadeira, senta num local confortável, fuja de qualquer barulho, já prepara aí o cafezinho do lado, acompanha comigo nessa aula, porque hoje vamos traçar os princípios constitucionais dentro da Constituição Federal do que tange à educação. Então, e eu digo a vocês, deixa eu voltar aqui para a tela comigo, eu digo a vocês que isso despenca em prova. Princípios caem em prova. Eu vou repetir. Ah, tem uma lei, tem lá no início das leis, falam sobre princípios, e em princípios caem em prova, meu amigo. Despencam. Então, vamos ter uma atenção especial quanto a isso, porque questões de prova é o que não faltam sobre esse tema. Combinado? Eu sei que você aí não está acostumado nessa questão de como se lê, eu vou te explicar também como a gente vai ler essa, fazer a leitura dessa norma, ok? Estamos, então, só te contextualizando, estamos na Constituição Federal de 88, no que tange à educação lá na Constituição Federal de 88, ou seja, nós já falamos sobre o início, as finalidades da educação, a quem ela se dirige, e agora nós vamos dar continuidade no que tange sobre os princípios na Constituição Federal. Veja, princípios constitucionais da educação. Ah, Adriano, você vai me ensinar princípios da educação, não são os outros princípios, não me interessam. O que me interessa aqui são os princípios constitucionais da área de educação, porque é isso que cai em prova e é isso que nos interessa, ok? Aqui, preparatório para concurso de professores tem que ter, não pode faltar. E eu vou dizer primeiro o conceito de princípio, só para você aí que está chegando agora entender melhor. Para o dicionário Aurelio, eletrônico, princípio significa o primeiro impulso dado alguma coisa, a origem, o princípio, o que constitui a matéria, o que entra em composição de algo, ou regras ou conhecimentos fundamentais. Fundamentais, são regras fundamentais. Eu volto aqui comigo e vou dar uma ilustração para você não esquecer nunca mais na sua vida o que são princípios. Essa ilustração, eu digo isso, já não preciso me deter em termos técnicos, em termos jurídicos, nada disso. Pense o seguinte comigo. Imagina uma rua, de um lado tem uma calçada e do outro lado tem outra calçada. E o carro só pode andar nesse sentido. Ele pode ir de um lado até chegar no seu limite onde se esbarra, ele pode ir para o outro lado até o limite onde ele se esbarra. Então veja que princípios é como uma estrada onde ele vai te dar a direção e você não pode sair deles, não pode fugir deles. Ou seja, o que nós vamos ver agora vai reger toda a legislação educacional no futuro por meio desses princípios. Então, muito do que nós vamos ver no futuro na LDB, no ECA, na BNCC, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, o que a gente vai ver no futuro é baseado nesses princípios. E aqui, aqui, a leitura é obrigatória. Por que eu digo isso? Porque se a banca mudar uma vírgula, se a banca mudar uma palavrinha, você tem que saber que ela mudou. Tá entendendo aí? Princípios que caem em provas são importantes e você precisa ler uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, você precisa saber o que tá lá. Porque se a banca adicionar uma palavra, suprir uma palavra, mudar de contexto, você tem que saber responder. Ficou claro? Olha pra mim aqui agora. Você vai ler, meu amigo. Você vai ler, vai ler, vai ler, vai ler, vai repetir, vai repetir, vai repetir, repetir. Porque eu quero que você seja aprovado. Tá vendo? Eu quero que você compreenda isso aí. Ficou claro? Estamos conversados. Aula importante. A aula aqui, hoje, esquece tudo que está ao seu redor da sua vida e foca nessa aula. Tá bom? Vamos voltar à tela? Vamos lá? Próximo slide. Artigo 206. Artigo 206. O ensino será administrado com base nos seguintes. Subirinho no seu material também. Princípios. Ok? Artigo, o artigo agora que eu estou no 206. O ensino será administrado com base nos seguintes princípios. Aqui eu tenho o inciso. Tá bom? Ok? Ou veja, pra você que não está muito ligado nisso, não é 1, 2. É inciso 1, inciso 2, inciso 3. Eu estou colocando aqui inciso antes do 1, pra você depois ler sozinho na sua casa. Mas no futuro eu já não vou mais dizer que aqui é o inciso. Aqui é só pra situar você. Então eu tenho o artigo. E eu tenho o caput, que é o texto do artigo. Em seguida vem os incisos, vem os parágrafos. Claro que existe uma sequência. Eu não vou explicar aqui agora que não é interessante. O que você precisa saber é que esse 1 em algarismo romano, esse pauzinho que está aí, se chama inciso. Combinado? Vamos lá. Inciso 1, igualdade de condições para acesso e permanência. A palavra principal, igualdade. Igualdade. Não importa se é branco, se é negro, se é rico, se é pobre, se é lá do... Se é do sudeste, do sul, do norte, não importa. Os legisladores, quando criaram os princípios da educação na Constituição Federal, eles pensaram o seguinte, a primeira coisa que tem que falar é igualdade. Igualdade de acesso e permanência na escola. Acesso e permanência na escola. Eu vou voltar aqui à tela principal. Quantas pessoas você conhece ou conheceu que tiveram dificuldade em permanecer no estudo? Falta de transporte, falta de alimentação, não tinha dinheiro para comprar livro didático. Ou seja, o primeiro princípio constitucional da educação é o seguinte, olha, igualdade para todos, tanto de acesso e permanência. Acesso, ter escolas, permanência, ele concluir, ele chegar ao final, ele ter êxito. Ok? Então, o primeiro inciso significa isso. Agora, o segundo fala sobre o quê? Liberdade. Palavra-chave aí, liberdade. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Adriano, no Brasil, você que é professor, você tem liberdade de ensinar. Olha só, volta aqui à tela comigo. No Brasil, você tem liberdade. Tem liberdade de ensinar. Adriano, quer dizer que existem países que não têm liberdade? Existe o país que não tem liberdade. Existe, vou dar um exemplo, a Coreia do Norte. O professor não tem liberdade de ensinar. Ele vem com o programa Ação Pronta, ele não pode falar mal do governo, senão ele é preso. Em Cuba, em Cuba, houve uma época que ficava um policial, um policial não, ficava um soldado armado em frente à escola, ele ficava vigiando. Se houvesse qualquer coisa de cune ideológico contra o governo, eles entravam em ação. Então, existem países que não têm liberdade de aprender, de ensinar, de divulgar o pensamento, a arte e o saber. Não existe. Mas no Brasil, notícia boa, os legisladores já pensaram o seguinte, olha, o professor tem liberdade de ensinar, o aluno tem liberdade de aprender, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Olha só que legal. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Inciso 2, liberdade. Ok? Inciso 3 fala de pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. O inciso 3 sabe do que ele fala? Pegue sua caneta e escreva aí em cima do seu material. O inciso 3 fala sobre tendências pedagógicas. Viu aí? Inciso 3, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Você conhece como tendências pedagógicas. No Brasil, é permitido ter várias tendências pedagógicas. Olha, é... Mas, Adriano, não era bom ter só uma e todo mundo ser igual? Não era bom? Não. Não é bom. Por quê? Porque se dá certo, de repente, lá numa cidadezinha no interior, não é porque deu certo lá que vai dar certo em outra. Não. Então, cada escola tem a sua especificidade local, tem as suas características regionais, sua economia. Cada escola pode adotar a sua concepção de aprendizagem para que assim possa atuar onde ela melhor lhe entende. Claro, claro que não é de qualquer maneira. Não é uma pessoa que decide, a escola toda se reúne para decidir a sua metodologia. Ok? Bacana? Bacana, mas o inciso 3 não fala só isso, tá? O inciso 3 fala de duas coisas. Primeiro, no Brasil é permitido ter um pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistência. Coexistência de instituições públicas e privadas. Olha, então, no Brasil existe a escola. No Brasil é permitido ter escola. Escola pública. E escola privada, escola particular, escola pública você entende, você conhece, você sabe o que é, eu não vou explicar. Você já falou escola pública, você já tem na sua cabeça, sabe como é dentro, sabe o cheiro, sabe, já tocou, já sentiu, você sabe o que é escola pública. Agora, instituição privada, são as escolas a ser entendidas, aquelas que possuem o dono, aquelas que possuem um conjunto de donos, ou um conjunto de acionistas, um conjunto de patrões, e exploram comercialmente a educação. Ok? Então, nós temos no Brasil, no Brasil é permitida a coexistência. Tanto de escolas públicas, quanto de privadas. É isso que está aí no verso 3. Eu vou avançar, mais um. O próximo inciso, inciso 4. Olha que legal. Gratuidade. A palavra principal do inciso 4, na Constituição Federal, que fala dos princípios da educação, é sobre a gratuidade. Você, que é brasileiro, tem direito ao ensino público gratuito. Tá? Aqui fala, logicamente, ensino público em estabelecimentos oficiais. Eu esqueci de falar, logicamente, de estar dizendo aqui, em estabelecimentos oficiais. Aliás, você tem direito a uma educação básica, obrigatória e gratuita. Tá bom? Tem regrinha sobre isso? Tem regrinha sobre isso. Mas lá na IDB, isso fica para uma outra aula. Agora, vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Eu vou mudar a tela aqui. Adriano, a minha escola, a escola do meu filho é pública, mas eles cobram lá, pincel, apagador, o pai tem que dar, tem que comprar e dar. Pode isso. Opa! Opa! A escola é pública e gratuita. Tá? Não é para você ficar pagando, você não. Se você quiser uma gratuidade, se você quiser ajudar, mas isso dá um... Se isso dá uma confusão, tá? Muito cuidado com isso aí. Você não pode ficar fazendo essas coisas, não. Por quê? Porque ele está dizendo que o ensino público em estabelecimentos oficiais, ele é gratuito. Ok? Bacana? Vou voltar, então, aqui à tela. Só um pequeno parênteses, que as pessoas me perguntam muito. Inciso 5. O 5 é um V, né? O 5, inciso 5. Valorização de quem? Dos professores. Olha, profissionais de educação. O inciso 5 fala sobre você e eu, fala sobre os professores. E fala o quê? Valorização dos professores. Eu vou ler, vou ler, acompanha comigo. Inciso 5. Valorização dos profissionais de educação escolar, garantidos na forma da lei. Planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Olha aqui pra mim que legal. A Constituição Federal, lá nos princípios, resolveu fazer o seguinte. Vamos colocar como princípio o fato da valorização do professor. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você se sente valorizado? Eu vou fazer uma segunda pergunta. Como é que se valoriza alguém? Como é que se valoriza alguém? Eu vou dar a resposta mais clara. É com dinheiro? Concorda comigo? Ah, vou te dar três tapinhas na costa e te dar parabéns. Não. A valorização é em dinheiro? Lógica. Vou dar flores pra valorizar o professor? Também não. É bom, ajuda. Ajuda. A gente não recusa. Eu tô aqui no meu trabalho. Ganhei aqui a xícara. Sou concurso de roupa. Olha só que maravilha, né? Beba aqui minha água. Tá aqui pra hidratar essa garganta. Eu fico feliz? Fico. Fico feliz. Mas a Constituição Federal já diz como é que vai ser essa valorização. Olha comigo a leitura. Valorização dos profissionais de educação escolar. Garantidos. Deixa eu apagar aqui. Só pra ficar mais claro. Valorização dos profissionais de educação escolar. Garantidos na forma de lei. Planos de carreira. Plano de carreira. Com ingresso exclusivamente por concurso de provas e títulos aos das redes públicas. Plano de carreira. Adriano, tá dizendo que a instituição de ensino tem que ter planos de cargos e carreiras e salários? Sim. Tem que ter a progressão. Você entra no nível, passa-se um tempo, em determinado tempo você avança pra outro nível, o salário aumenta. Ah, eu tive uma pós-graduação também é uma progressão. Ah, tive mestrado também, um doutorado também. Ah, eu tenho 15 anos de educação e ao longo desse período você vai subindo degraus. O nome disso é plano de cargos e carreiras e salários. E, uma boa notícia, é obrigatório. Ou seja, todas as escolas da rede municipal, todas as escolas das redes estaduais, você, se é professor do município, você que é professor do estado, ou você que é professor da rede federal de educação, você também, você vai saber que existe plano de cargos e carreiras e salários. Não é porque o gestor é legal. Ah, o prefeito é bonzinho porque ele deu um plano de cargos. Não é porque ele é bonzinho, ele é obrigado a dar. Ok? Bacana? Vou voltar então aqui. Inciso 5, valorização dos profissionais da educação. Palavra principal aí, professores, profissionais da educação. Inciso 6, fala sobre gestão. Olha o gestor aqui. Palavra-chave, gestão democrática do ensino público. Nas escolas públicas é obrigatório o tipo de gestão chamado gestão democrática. Bacana? Olha a questão de prova. Já estou prevendo uma questão de prova, hein? Olha só. Às vezes eu tenho isso. Às vezes o sol se alinha com as estrelas e vem na minha mente. Hum, já estou sentindo uma questão de prova aí. Estou sentindo. Vai vir assim a questão. Olha aí, a questão vem assim. É correto afirmar que a gestão pública brasileira é a gestão autocrática. Certo ou errado? Errado. É correto afirmar que a gestão pública brasileira das escolas, a gestão tem que ser aquela gestão de eleição. Também está errado. A gestão escolar aqui é gestão democrática. gestão democrática você vai se lembrar do projeto político-pedagógico, o famoso PPP. Né? Aí você vai se lembrar que a sua escola tem o PPP e que a sua escola, o diretor, toma as decisões em comunidade, conselhos de classe, conselho escolar, tem associação de pais e mestres. Ou seja, a escola é gerida de forma democrática. Ok? O termo correto é a gestão democrática. Bacana? Adriano. Vira aqui pra mim. Adriano. E as escolas particulares? Elas são obrigadas a ter gestão democrática? A resposta é não. Não. Quando se trata de escolas privadas, escolas particulares, aí sim pode ter a figura, a questão técnico-científica, tem ali o gestor, a pessoa responsável por aquilo. Se você, assim como eu, já trabalhou em escolas particulares ou trabalha em escolas particulares, nada contra escola particular de maneira alguma, nada contra isso. Na escola particular é a frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu sei que você já ouviu essa, tá? Por quê? Porque a figura da gestão é centralizada em uma pessoa. O gestor na escola particular é centralizado, é ele que manda. Mas na escola pública, não é isso. A escola pública é gestão democrática participativa. Ok? Bacana? Outro dia, outra aula, a gente fala sobre a gestão democrática. E se você já quiser ler sobre isso, a gestão democrática está prevista na LDB, no artigo 14. Vai estar lá falando sobre as responsabilidades da gestão no ensino público e vai falar da gestão democrática. E vai dizer que é obrigatório o PPP. Porque o PPP institui a gestão democrática, ele formaliza, ele concretiza a gestão democrática. Dado o recado, no futuro, quando voltarmos aqui, você já vai estar por dentro disso. Ok? Inciso 7. Eu estou aqui, no último inciso. Inciso 7. Um V com dois pauzinhos. Garantia de padrão de qualidade. Eita nóis! Adriano, a população tem direito à escola pública e gratuita de qualidade? Sim. Padrão... Padrão... Padrão FIFA. Olha aí. A legislação já institui que a escola tem que ter um padrão de qualidade, tá? Adriano, me dá um exemplo disso. Você já comprou um capacete que estava escrito lá, padrão INEP? Que é o... Você sabe que quando tem esse selo do INEP, do INMETRO... Eu troquei a palavra aqui. Tá, calma. Aquele IN, do INMETRO, certifica que aquele capacete tem qualidade. E aí, numa batida, aquele capacete é certificado que ele vai resistir. Agora, imagina um capacete vindo aí de um... De um quintal de uma casa. Um capacete que fuja das especificações técnicas. Ou seja, não tem padrão de qualidade. Numa batida, ele vai se quebrar. Você que estiver usando vai estar sujeito, né? Você compra o capacete em um determinado país e lá vai falar... Você pergunta, esse capacete é bom? Ele te responde, la garantia soy yo? La garantia soy yo? Vai você... Hum, vou comprar, é baratinho, você compra. E na hora que ele for ser usado, você vê que ele não tem garantia? Não tem padrão de qualidade? É justamente isso. Olha só o que fala aqui. A garantia, a escola tem que ter um padrão de qualidade. Adriano, a Constituição Federal vai falar desse padrão? Não. Não vai citar. Mas vai vir outra lei que vai dizer o que a escola tem que fazer o mínimo, como tem que ser a relação professor-aluno para ter padrão de qualidade. Vai dizer que a escola tem que ter uma rampa no início, obrigatoriamente, por causa dos cadeirantes. Isso é padrão de qualidade. Ou seja, outras leis virão para definir padrão de qualidade. Nesse princípio já fica definido isso. Ficou claro para você? Eu vou avançar, né? Finalizando nesse slide, o inciso 8. Piso salarial professores nacional para os profissionais de educação escolar pública nos termos da lei federal. Meus amados, houve uma emenda constitucional em 2006. Isso não existia antes. Em 2006, criaram-se uma emenda constitucional, é ser uma emenda constitucional de número 2006 que instituiu, aumentou o princípio, os princípios da educação na Constituição Federal e adicionou o 8. E o que é que o 8 fala, Adriano? Fala que é obrigado agora a ter um piso salarial, um salário mínimo, uma base de salário mínimo dos professores. Adriano, está me dizendo que os professores têm salário mínimo? Tem. Nenhum professor pode estar abaixo desse salário mínimo. Nenhum professor pode estar abaixo do salário mínimo. Então, segundo essa emenda constitucional, e uma outra lei que viria a ser a anterior, uma lei vinha assim, dizendo, olha, o professor mínimo é tanto, aí vem o ano seguinte, aumentou tanto, aí vem o outro ano, aumentou tanto. A cada ano que passa, aumenta o salário dos professores para que o professor possa também ser valorizado, mas também para que as prefeituras não paguem pouco para ele. Ah, não tenho dinheiro, vou pagar pouquinho. Não, ele tem que pagar aquele mínimo, mínimo. Recentemente, isso aumentou um valor aí, e aí todo ano vai aumentando. E é lógico que a população agradece. Aí você vira para mim, Adriano, eu nunca ouvi falar sobre isso. Está dizendo que existe um piso salário mínimo dos professores? Sim. Mas, muitas vezes, as prefeituras e os governos estaduais pagam acima desse salário. Pagam ali acima. O mínimo está lá para ser cumprido, mas eles pagam, pagam a mais. Então, talvez por isso você não tenha ouvido falar, mas imagina que governo do estado de... Vou ver aqui, governo do estado de São Paulo. Aí, eles olham assim e falam, nossa, são muitos professores, eu não consigo pagar tudo isso. O governo federal, ele dá uma parte, vai lá e vai instituir o Fundeb, que vai ajudar os governos e os municípios a fazer, a cumprir essa meta de piso salarial dos professores. Agora, vem aqui comigo, vem aqui comigo rapidinho. Enquanto o professor briga pelo piso, lá em Brasília eles estão brigando pelo teto. Olha, sentiu a diferença? Lá em Brasília eles brigam pelo teto e o professor briga pelo piso. Olha a diferença, é só para a gente chorar junto. Porque lá em Brasília os juízes querem receber acima do teto permitido, eles estão brigando pelo teto e os professores estão brigando pelo piso. Olha, olha a diferença, mas não vamos chorar abraçados agora, a gente chora em outro momento, vamos voltar aqui para a aula. Acompanha comigo o parágrafo único. O parágrafo, ele tem um símbolo, é um S em cima de outro S. Aqui é parágrafo único, esse símbolo você vai ver em algum momento, mas aqui, depois do caput, do título, depois dos incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nesse momento aparece um parágrafo único, vamos ler agora aqui também, para você não ficar devendo nada. Parágrafo único sobre, ainda sobre os princípios, parágrafo único, a lei de explorar sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação. É qualquer pessoa que pode ser considerada profissional da educação? Não. Você concorda comigo que existe um momento que vai ter que definir, olha, quem é professor, quem é pedagogo, quem é diretor, quem é secretário, quem está lá, o supor, o apoio, quem é o profissional da educação? Quem vai estar dentro dessa categoria? Não você concorda comigo que precisa vir uma legislação, e aqui ele fala o seguinte, a lei de explorar no futuro sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação do prazo de elaboração, a educação dos seus planos de carreira no âmbito da união, aqui é importante, estados, distrito federal e municípios. Como assim, Adriano? Ele está dizendo para nós que existe a união, existem os estados e existem os municípios. Opa! Existe os municípios. É claro que dentro dos estados eu vou colocar DF porque é um estado anômalo. Então, a união pode ter escola? Pode a rede federal de educação. Os estados podem ter escola? Podem a rede estadual de educação. E os municípios podem ter escola? Devem a rede municipal de educação. O seu concurso é para o estado? Então, é a rede estadual. O seu concurso é para o município? Então, é a rede municipal. Mas sabe o que é interessante nisso tudo aí? Que cada um aqui tem a sua responsabilidade. Cada uma entidade dessa tem o seu dever. dever, o seu dever. Então, eu me despeço de vocês dizendo que batemos aqui princípios constitucionais, mas na sequência vai vir os deveres da união, os deveres dos estados, os deveres dos municípios. Já na sequência nós vamos ver isso, logicamente, vamos ver questões de prova também. Mas saiba, vou voltar aqui a tela principal para mim. Voltando aqui. Saiba que os princípios são importantes. Vimos de um por um. Vimos ali o que significa cada um. Agora cabe a você ler, reler, para você fixar bem. E se houver alguma mudança ali, alterou algum trecho, você perceber esse erro, você perceber que a resposta está tentando te induzir a errar. E nas próximas aulas nós vamos ver agora os deveres. Deveres. Deveres da união, dever do estado, dever do município, quem é, o poder público é obrigado a fazer o quê? A partir, então, da próxima aula e vamos de questões de prova, tá bom? Vejo vocês, então, na próxima aula. Um forte abraço e valeu! Tchau, tchau, tchau. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de legislação da educação. Estamos, então, aqui no Sou Concurseiro e vou passar e eu te chamo agora para pegar o seu material, porque quando se trata de legislação, temos que ler o preto no branco, temos que fazer a leitura do texto que está lá. Nós, então, estamos nesse momento, eu vou colocar na tela aqui para você. Nós estamos em legislação da educação, essa é a aula de número 3 e eu quero só retomar aqui o pensamento das aulas anteriores, só para você se situar. Nós, nos versos anteriores, nós falamos sobre as finalidades, finalidades da educação e depois nós falamos sobre os princípios princípios da educação na Constituição Federal de 88. E agora, nós, depois disso, na sequência dos princípios, nós vamos falar das universidades, universidades, tema de agora, e em seguida, vamos fazer questões de prova já com questões de prova, já com o pouco que a gente viu, já vamos fazer algumas questõezinhas de prova, coisa pouca, tá bom? Então, isso aqui é o de agora e isso aqui na aula anterior. Ok? Bacana? Vamos lá? Chamo você, então, para ver comigo o artigo 207. 207, nós vimos 204, 205, 206. E agora, o artigo 207, que fala sobre quem? Subirinho o seu material também. As universidades. Nesse momento, a Constituição Federal de 88, para, para o que está fazendo e fala, antes de prosseguirmos, vamos colocar um texto aqui sobre as universidades? Vamos. E ficou assim. As universidades gozam de autonomia didática, científica, administrativa e gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio do tripé indissociável entre ensino, pesquisa e extensão. Então, aqui nós temos um tripé da universidade pública. O tripé do ensino, que é a prática educativa da pesquisa. Além do ensino, tem que produzir a pesquisa e a extensão é só fazer cursos voltados para a comunidade do seu entorno, chamar a comunidade para dentro da sala de aula e conversar algum curso de curta duração contra eles. É isso, ensino, pesquisa e extensão. Mas eu chamo a atenção de vocês é que as universidades gozam de três coisas, de três autonomias. Autonomia, autonomia didática e administrativa, científica e gestão financeira e patrimonial. Ok? Em seguida, tem os parágrafos. Esse S em cima de outro S, o nome disso é parágrafo. Parágrafo. Parágrafo primeiro, parágrafo segundo. Quando é só um, vai estar escrito parágrafo único. Mas, esse S em cima desse outro S, essa cobrinha, junto com outra cobrinha, você vê que é um S diferente, a gente não é acostumado no dia a dia. Isso se chama parágrafo. Eu sei que eu estou partindo do princípio de que você não sabe nada. Talvez alguém aqui que já esteja acostumado com fazer leitura de leis, saiba muito bem, mas eu parto do princípio de que você não sabe o que é esse símbolo e você vai se lembrar a partir de agora que isso significa parágrafo. Eu vou lembrar também quando nós nos repararmos. E aí o artigo 207 tem dois parágrafos. O primeiro diz assim, é facultado às universidades admitir professores estrangeiros. Admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Olha para mim, é proibido chamar alguém de fora? Não. Aqui está dizendo que é facultado, ou seja, se ela quiser chamar alguém de fora para ser professor, para fazer parte do seu quadro de funcionários, pode estar descrito aqui, concorda comigo? Na forma da lei, logicamente. E o parágrafo segundo, o segundo diz assim, o disposto nesse artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica, porque existem lugares que também podem fazer o tripé ensino e pesquisa e extensão, podem também admitir professores técnicos estrangeiros. Ok? Dito isso, eu fecho o artigo 4, 5, o artigo 205, 206 e 207 e agora eu convido a você logicamente para já fazermos algumas questões de prova em cima desse conteúdo que nós já vimos, ok? Questão número 1, você pode, não esquece, você pode pausar, você pode parar e fazer aí as suas, tentar responder, tá bom? Eu já vou direto, tá? Já vou direto, vamos lá, acompanha comigo. Ainda em relação ao direito à educação, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, princípios, meus amados, cai em prova, princípios nós lemos de um por um, porque é importante, tá? Tem terminada a lei, vai cair no concurso, estuda os princípios lá, porque os princípios, os examinadores, eles não têm muita criatividade, não. Eu acho que eles não querem ministrar muito, não. Eles já vão logo no que muito cai e princípios caem muito, tá bom? Combinamos que você vai ter que ler isso, ler uma vez, duas vezes, três vezes, até você internalizar bem que se ele mudar alguma vírgula, mudar alguma expressão, mudar alguma palavra, você tem que saber que foi alterado e você já usa o olhar de águia e já percebe que aquele artigo é um forte candidato está errado. Ok? Vamos lá? Letra A. Assim, o comando da questão, ele diz, exceto, exceto, significa que de A, B, C e D, quatro estão corretos e um é o impostor. Um aí, está errado. Um aí, é isso que ele quer. Letra A. Letra A diz assim, gratuidade do ensino público em estabelecimentos não oficiais. Opa! Já sei que a resposta errada é a letra A. Nossa, na primeira a gente já me dá a resposta errada. É, o examinador faz isso. Olha a letra B. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, o CB está correto. C, valorização dos profissionais da educação escolar. garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Correto. Letra D de dado. Garantia de padrão de qualidade também está lá. Letra E. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. A letra A. O correto seria gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Estaria correto. Contudo, o examinador colocou a palavrinha não, o que torna a resposta errada. Ok? O cidadão colocou a partícula não e aí torna a questão errada. questão número 2 na sua tela. Eu vou abrir toda para você ler, para você tentar fazer sozinho. Questão número 2. Segundo o que emana a Constituição Federal de 88, o ensino será administrado com base em alguns princípios. Vamos lá. Volta aqui comigo. Assinar a alternativa que não que não corresponde a um desses princípios. A, B, C, D e E. Letra A. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Isso está correto. Inclusive, é o primeiro princípio da educação na Constituição Federal. Letra B. Gestão democrática do ensino público. Mas aqui ele colocou privado. Esse aqui está errado. Lembre-se, a gestão democrática é obrigatória na escola pública. na escola particular, não. Como ele quer o que não corresponde, já é já é a letra B. Ok? Então, os demais estão corretos. Mais uma questão aí que caiu sobre princípios. Vamos agora à questão número 3. Essa questão, ela já é mais elaborada um pouquinho. Está aí na tela para você ler. essa questão aí, ela caiu num concurso. Eu achei ela tão interessante que resolvi trazê-la para vocês. Vamos lá. João, inspetor de aluno em uma escola pública do Estado de São Paulo, questionado sobre sua participação na gestão escolar, respondeu, aqui na escola tenho participação ativa na gestão escolar. Aqui, gestores, professores, funcionários, familiares, alunos e todas as instâncias colegiadas opinam relativamente às ações e às decisões da escola. E completou, eu sei que essa forma de gestão escolar está amparada pela Constituição Federal de 88 e reforçada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Legal. De quem? De quem está falando? Olha só, partindo-se da resposta dada por João, pode-se armar que a escola onde ele trabalha está em conformidade com o artigo 206 da Constituição Federal de 88, o qual dispõe sobre o ensino público será administrado com base no princípio da gestão, da gestão o quê? Gestão democrática. Gestão democrática. Lembre-se, a escola pública é obrigada a ter uma gestão compartilhada, uma gestão democrática. Uma gestão democrática. Ok? Bacana? Ficou claro? Olha a letra meritocrática, não está na Constituição Federal. Letra C, burocrática? Também não está. Letra D, autocrática, sociocrática? Isso não está lá. Próxima questão, então, questão número 4. Vamos lá. Vou abrir a tela toda. em relação ao capítulo da Constituição Federal de 38, que trata da educação, cultura e desporto, assinale a alternativa correta. Letra A, desce aqui um pouquinho, dá para você acompanhar. Letra A. As universidades não gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Está certo isso? e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O que é de errado aqui? Olha só, ele está dizendo que as universidades não gozam de autonomia. Na verdade, gozam sim. Se você tirar a palavra não, a resposta fica certa. Fica perfeito. Fica uma maravilha. Contudo, contudo não. Contudo, o enunciado colocou as universidades não. Não gosto de autonomia didático-científica e aí você sabe que está errado. Ele quer a resposta errada? Não, ele quer a certa, então não é a letra A. Letra B. A educação, direito de todos, dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando três coisas. Um, pleno desenvolvimento da pessoa. Dois, seu preparo para o exercício da cidadania. Três, sua qualificação para o trabalho. Correto! Correto! Já sei que é a letra A. Olha que legal, aqui está as finalidades da educação. Nesse texto, é lá o artigo 205, fala das finalidades. Eu lembro que eu disse para vocês que quando alguém sentiu, você está na parada de ônibus, alguém te pergunta, vem cá, para que serve a educação? Você vai citar esse verso, você está aqui dizendo bonitinho, olha, vai dizer o seguinte, pleno desenvolvimento humano, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho. Já na lata, já disse que a educação segundo a curso federal é para essas três coisas, ok? Bacana! Letra B. Se eu sei que a resposta acerta é a letra B, o que é de errado na letra C e o que é de errado na letra D, vamos fazer só para a gente treinar um pouquinho também. Letra C. Não é facultado nas universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Está errado, é facultado sim. B. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito não é um direito público subjetivo. Vamos já ver esse termo de direito público subjetivo, mas eu posso dizer para vocês que é sim, é um direito público subjetivo, é um direito adquirido, é um direito que todo cidadão tem. Ou seja, no Brasil a educação pública é gratuita. Tá bom? Bacana? Posso avançar? Vamos lá então. Questão de número 5. Vamos lá, na tela toda para você me acompanhar. A Constituição Federal de 88 estabelece que as atividades de pesquisa e de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizada por universidades e instituições de educação profissional e tecnológica. Vamos lá. Letra A, B, C ou D. E aí, o que você responde? O que está de acordo com o texto da lei? Vamos ver a letra A. Poderão receber apoio financeiro do poder público. Ok. Letra B. Deverão ser financiadas por empresas privadas. privadas. Não. Não. Veja que pode, pode, mas aqui está dizendo que deverão. É como se fosse obrigada, deverão ser financiada por empresas privadas. Não, não está escrito isso lá, não. Letra C. Não poderão receber apoio financeiro, público e privado ao mesmo tempo. Isso também é falso. Falso. Ele está dizendo aqui que não poderão e pode, sim. Letra D. serão financiadas exclusivamente com recursos do salário de educação. Exclusivamente. Lembre-se, quando aparecer exclusivamente, somente, apenas, unicamente, quando aparecer essas palavrinhas aqui, é um sinal amarelo. Você fica, é um sinal, você fica atento. Sinal para ficar atento. Os examinadores usam, isso aqui é técnica de estudo, tá? Isso aqui é técnica de quem faz questão de prova. Apareceu exclusivamente, você já liga, opa, é muito provável que essa questão aqui esteja errada. Ele está dizendo aqui, olha o seguinte, que essas instituições receberão auxílios, serão financiadas exclusivamente com recursos do salário de educação. E está errado. Não é somente do recurso do salário de educação. Salário de educação, deixa eu explicar aqui, para você, vou colocar a tela toda aqui, para você entender. Nós, nós, pagamos impostos, né? Nós financiamos a educação, né? A própria Constituição Federal que a gente está estudando, nos versos mais à frente, vai citar isso. Mas o que ele está dizendo aqui, que dos impostos que nós temos na nossa vida, existe um chamado salário de educação. E aqui ele está dizendo que o salário de educação é para financiar a escola. Isso não é verdade. Ele está querendo uma pegadinha aí para pegar você. Ficou claro? Muita atenção isso aí. Muita atenção. Vou voltar aqui então. Próxima questão. Então, eu sei, opa, antes marcar aqui a resposta correta, letra, letra D de dado. Ok? Vamos então. Próxima questão. Questão número 6. No que diz respeito à estrutura e à organização educacional brasileira, informe se é verdadeiro ou falso para o que se arma e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Vamos lá. Tem então a proposição 1 e 2 se nós vamos marcar verdadeira ou falsa. Proposição 1. A Constituição Federal de 88 estabelece que a educação é direito de todos, dever da família, do Estado e da família, promovida e incentivada com a colaboração parcial da sociedade. E aí? Você marca isso como certo e errado? Hein? Hã? Vou colocar a tela toda. Vou colocar a tela toda. Essa proposição aqui, você marca ela como verdadeiro ou falso? A resposta certa é falso. Falso. Adriano, o que há de errado nessa questão? Está aqui, olha. Colaboração parcial da sociedade. Olha, ele colocou uma palavrinha aí escondidinha só para tentar te enganar. E você está treinado, você estudou bastante, sabe que isso aí está errado. Então a proposição é falsa. Segunda proposição. A Constituição Federal de 88 e a IDB atual definem que o padrão de qualidade para a educação deverá pautar-se em um padrão mínimo. Não. Também é falso. Né? Vai falar sobre padrão de qualidade? Vai falar sobre padrão de qualidade. Eu até dei um exemplo de capacete. Capacete com padrão de qualidade do INEP aguenta, é muito mais seguro que um capacete criado mal feito, que não passou pelas especificações técnicas. Então, nesse sentido, eu tenho que dizer para você que ele está afirmando aqui que existe, então, um padrão de qualidade e que a educação tem que ser mínimo. Ou seja, deverá pautar sem um padrão mínimo. Isso está errado. Eu vou avançar o slide. Até agora, nós temos falso, falso. Vamos ver agora? Vamos julgar, então, os itens aí? A LDB de 96 define que o padrão de qualidade para a educação deve ser mínimo, já a Constituição Federal não estabelece nenhum padrão de qualidade. Isso também é falso. Próxima proposição. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre pesquisa e extensão correta, entre ensino, pesquisa e extensão correta. Essa proposição é verdadeira. Próximo aqui. Os níveis da educação no Brasil são educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional. Eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui na tela comigo. Eu quero que você entenda o seguinte. Eu vou colocar para você também acompanhar. É melhor. Você acompanha a questão. Eu estou aqui na última questão. Isso aqui nós vamos chamar de deveres. Deveres. Os deveres, meus amados, é assunto da próxima aula. Já engatei aqui de propósito. Já está no engate. Eu vou dizer para vocês que a educação tem níveis e modalidades. Olha como vem a questão. Os níveis de educação no Brasil são educação infantil, correto, ensino fundamental, correto, ensino médio, ensino superior, perfeito. São os níveis de educação. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, nível superior. Isso nós podemos chamar de níveis. Agora, educação de jovens e adultos não é nível. Não é nível. Educação especial também não é nível. Educação profissional também não é nível. Ou seja, a resposta da última proposição é falsa. resposta correta é FFVF. Qual é? Qual é então a resposta? Resposta... Opa, está aqui letra D de dado. Olha que legal. Eu já peguei o engate aqui para você saber que a próxima o próximo assunto que começa agora, o próximo assunto é qual é? é o tema... Olha lá, o tema dever. Dever do Estado. Ok? Combinado? Podemos seguir? Vamos seguir então o dever do Estado. Você vai acompanhar comigo? Você vai acompanhar comigo? Deixa eu só... Deixa eu só voltar aqui na tela comigo porque é o seguinte... O que é dever? O que é dever? é quando alguém é obrigado a fazer alguma coisa. Ou seja, você tem deveres, você tem obrigações e você também tem direitos. O Estado aqui, o dever do Estado não é Estado do Amazonas, não é Estado de São Paulo, não é Estado do Pará, não é Estado do Pará, não. Quando eu falar Estado aqui, entenda como poder público. Ok? Então, o dever do Estado aqui, eu imagino que você pode confundir isso, então entenda que dever do Estado com a educação significa o dever do poder público. Como o poder público deve agir? Ficou claro? Então, olha, eu vou avançar aqui, eu vou colocar de novo a tela para você. Nós agora vamos entrar no momento em que a Constituição Federal ele fala ali sobre as finalidades, fala dos princípios, fala da universidade pública e agora ela vira para nós e diz, olha, o Estado, o poder público tem que agir. O Estado, o poder público tem que agir. E eu quero que você anote no seu caderninho que dever, dever é o quê? Dever é uma obrigação. Dever é agir. agir para quem? E agir para quem? Para a sociedade. Não é aqui um sentido de que, ah, o prefeito inaugurou uma escola em um bairro onde não tinha nenhuma escola. Esse prefeito, não. Ele tem um coração bom. Não é um coração bom, não. ele é obrigado a construir escola. Ah, não havia aqui na nossa cidade, num determinado bairro, uma creche, uma escola de educação infantil. O prefeito, nosso, o prefeito é maravilhoso para fazer isso. Não é não. Ele é obrigado a fazer isso. Você percebe a diferença? Percebe então que dever, dever é quando o Estado é obrigado a agir. Percebeu então? Mas antes, mas antes, eu vou finalizar aqui essa aula. Vou voltar aqui com a tela, porque nós vamos falar agora sobre o dever do Estado na educação. Nós vamos falar os versos que falam sobre eles. Mas primeiro, vamos dar uma pausa para a gente continuar no próximo material. Vejo você então daqui a pouco. um forte abraço e valeu! um forte abraço e valeu!